Então agora Agora é o caralho né Hoje é dia 14 de setembro Significa que amanhã é meu aniversário Eu vou fazer algumas coisas, amanhã vai ter meu blog Special Agora eu vou escolher um look, como você pode ver Eu tenho tantas opções Mentira, porque dessa parte pra cá É tudo da minha Então eu só tenho isso daqui E isso aqui Tá chovendo muito, eu espero que não seja chovendo tanto Agora nesse momento Eu estou indo para o shopping, eu vou assistir a freira com a minha irmã Meu Deus, eu quero muito ver esse filme Vou dar muita risada Eu quero comer, eu estou com fome Eu estou morrendo de vontade de comer um Burger King Pelo amor de Deus, eu quero Vocês provavelmente não se importam Mas vocês estão aí assistindo então né Então vem comigo Amanhã é meu aniversário e eu estou aprendendo a fazer algumas coisas Como por exemplo, conhecer um restaurante Super famosinho em São Paulo, novo Do Harry Potter Sua mesma querida do Harry Potter se chama Vassoura Quebrada Hoje, a missão de hoje Dia 14, não é meu aniversário ainda É ir no cinema ver a freira Eu estou com um pouquinho de medo porque Eu vou ter que dormir sozinha na sala Olha meu look Então tá, eu vou tomar banho Se você quiser vir comigo para tomar banho comigo Não, vem comigo Eu comprei o chocolate e eu falei assim Eu vou enfiar no cantinho que ninguém acha, né Eu vou comer o meu chocolate Eu enfiei no cantinho tão bom Que eu perdi e eu não consigo pegar mais Olha só onde ele tá É a manajal dele Aqui é a gaveta Esse lado é a gaveta E ele tá lá no fundo Vou tentar pegar É, oi, oi Ah, yes, yes, yes Ah, ah, ah Ah, 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 ah Isso é tão divertido O que acontece sempre? Então, vamos caminhos E sinta a reconstruição natural Tá bom, meninas? Olha, meninas, é assim que se faz Você vai abrir Esse vídeo Tá trancando um pouquinho na sua mão Com a bolinha, tá vendo? Você vai pegar o que você vai Você vai colocar na sua cabeça Você vai esfregando Pesa sua unha e crava aqui, ó Passa com a força Tira a carne junto Eu vou ter que passar só mais um pouquinho Porque a minha cabeça já tá fedida Ups Gente, esse aqui é o condicionador que eu uso Na verdade não é não Porque é o único condicionador que tem E acho que não tem nada Você também não adora quando você pega o seu condicionador e só tem água? Eu acho incrível Então, essa é a minha parte preferida Que é o do sabonete de cor Eu uso sabonete de cor, não, gente Eu vou ter que pedir a mamãe Eu vou ter que pedir a mamãe Eu acho que tem que pedir aí você tá se perguntando por que eu fecho com a toalha, é porque eu não quero tomar um choque meu, eu amo o frio, porque todo mundo fala que no frio as pessoas ficam mais estilosas e eu concordo com isso, só que no frio, quando está frio, frio mesmo como está hoje dá vontade de só jogar o casacão por cima e sair correndo, gente porque não dá pra ter estilo, você só quer jogar uma roupa em cima da outra e sai, entendeu? não tem problema nenhum o cabelo fica mais bonito, fica nada, fica seco o rosto não fica oleoso, fica nada, fica tudo rachado é tudo uma merda, a vida é uma merda eu tô sofrendo, meu, eu quero ir casual, entendeu? eu quero, tipo, ah, só vou ver um filme e voltar pra minha casa, porque é realmente só isso que eu vou fazer hoje e também tem aquela, né, gente, eu tenho duas calças mentira, eu tenho quatro, mas eu só uso uma e, quer dizer, eu quase uso a outra a outra que eu quase uso, ela fica toda larga, caindo eu tenho que sair puxando minha calça pra cima o tempo inteiro e a outra calça que eu uso o tempo todo, aperta minha barriga de um jeito que dá vontade de chorar na rua o que que eu tô falando desse jeito? como se fosse uma nojenta, toda amassada entende, meninas? entende qual é o meu problema? eu não tenho roupa pra sair, eu não tenho roupa pra vestir eu não tenho roupa pra vestir quer saber? eu acho que eu vou enfiar a mesma roupa de sempre porque eu sempre, eu fico aqui, dez minutos olhando pras minhas roupas e eu sempre saio com a mesma roupa finalmente a gente tá saindo, a gente tá atrasada era oito e meia, mudamos pra nove horas talvez a gente pegue nove e quarenta porque eu não acredito que a gente vai chegar lá em tempo há tempo! eu vou escorregar aqui, eu vou morrer meu cabelo tá uma bosta, minha roupa tá me apertando eu estou com dor de barriga e eu nem comi nada hoje cuidado, devagar o que que é? o chão! e o que que é que você tá falando aí? o chão! você tá falando chão, com quem que você tá falando? desliga, desliga a câmera! desliga, tu já vai botar coisa no... é pro meu vlog sim, mas tira isso aí gente, aqui é um piso muito escorregadio e tá encharcado, ou seja, tem que ir patinando assim devagar porque senão eu vou cair e vou morrer eu já caí aqui por muito menos mãe, calma, não fica atrás de mim, eu vou cair e passa na frente ela tá de palhaçada, mas eu já caí aqui muitas vezes eu vou ficar filmando porque se eu cair de cara no chão e a câmera estiver desligada eu vou ficar muito puta eu não tava ouvindo ele falar eu também não eu e a mãe ainda nem tudo cara a gente tava juntos falando mas toda vez eu faço isso, eu ainda não aprendi nesse shopping ainda ai, vups! ai, eu ainda bem, eu falei, obrigada, ele não tinha nada é, tô comprando os ingressos, guys oh my gosh compremos os ingressos eu pensei que ia ser 3D, ainda bem que não é não? é a XD é a XD, ou seja, é só o som mesmo é o som mais alto o que é pior desse tipo de filme o Alfred usa uma tecnologia desenvolvida por quem ama cinema nem vocês estão achando no filme que já viram? gente, a luz dessa lata acesa, o filme já começou olha a luz, 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 olha a luz eu expulso o demônio de você, em nome de Deus, o Todo Poderoso e do Poder do Espinho do Sapo então nem mesmo Deus ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Chocolate Oh my gosh, minha cabeça está explodindo de tão alto que estava esse filme AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH eu queria ir no banheiro uma hora, e eu falei assim Deus me, me tem que passar naquele corredor escuro ali never, never Mas o filme é esquecível Achei o filme tão rápido PORQUE PARIU FUCK minha cabeça está doendo tanto aquela sala a gente assistiu na XD é tão alta e eu ficava tampando o ouvido Daí fazia o susto, parecia que estava esfaqueando o meu cérebro. Oi. Eu fiquei tão nervosa que eu acabei esquecendo de comer o outro. Esse lanche aqui não tem gosto de nada, mas eu amo. Gente, esse é o lanche mais triste que eu já comi em toda a minha live. É só um pão, uma fatia de cheddar e uma carne. Pequena. Porra, beca! Pequena.